Vendem com vocês novamente Fazendo uma lista aqui Tô parecendo o Papai Noel Espera um pouquinho aí Tenho que apagar um troço aqui Ok Ok, como vocês veem Já me deram meu número 204 Tô na lista do lixão, vocês se lembram né? Nada como cheiro de lixo Então Esse carro aqui, o Avalon XLS Da Toyota Cara, vocês se lembram da semana passada né? Keys provided Tem chave Tá aqui ainda, falou? Eu ganhei esse carro a semana passada Por 200 dólares Não quiseram vender, tá bom? 200, cara Carro inteiro Não sei qual que é o problema, pode ser a transmissão, falou? Mas o cara não quis, cara 200 pau, mas nem a pau Eu fiquei chateado né, cara Fiquei pra casa assim Falei Pô, cara Será que esse cara que encontra a mim, né? Quase chorei, cara Venho pro 200 Pô, olha aí Quem que não quer pro 200? Tá aí eu quero, cara Então, acabei de encontrar daqui 2002 Toyota Avalon 145 milhas Eu vou oferecer 500 dólares Hoje, tá bom? Então Se o cara tivesse me pedido 500 Semana passada Eu tinha comprado, cara Mas o cara não queria Oferta, falou? Não queria aceitar nada E esse carro aqui Esse carro aqui é novo 2006 com 157 É o Dodge Charger 2006 com 157 Tem muita milha Quase segura que a transmissão dele tá ruim, tá bom? Eu não sei Mas eu vou dar uma olhada aqui Dodge, Dodge, Dodge 2000 Que? 2006 Deixa eu mostrar a lista pra vocês aqui Ah... 2006 Dodge Charger Tá aqui, ó 2006 Dodge Charger Falou? Os últimos quatro números do vento são 4703 4-0-0-6 7-0-3 Então é esse carro aí, falou? O carro tá legal Quanto que ele vale? Eu não sei Boa pergunta, cara Ainda bem que vocês me perguntaram Deixa eu ver aqui Ó, às vezes é bom trabalhar com mais gente Daí eu não me esqueço Ah, tá aqui o vendo Vamos ver Vamos ver aqui Um carrinho desse aqui Me dá o preço, cara Me dá o preço Ok, tô falando que ele vale 10 pau Só que com 120 já tá com muita milha Então eu vou aumentar a milhagem dele aqui E vou colocar poor condition, falou? 9 pau, muito caro, demais Pneus estão ruins Uma transmissão Uma transmissão vai me custar uns Ah, máximo 1500 Cara, eu dou Eu dou até milão esse carro aqui, cara Mas chorando, falou? Eu vou olhar no motor lá embaixo Eu vou... Ah, peraí Não vou nem colocar preço ainda Vou colocar o queia aqui Fechar, bonitinho Vou colocar as luvas aqui Porque tá um frio, cara Ah, de malia Outra vez frio, cara Vou abrir aqui Quero ver Como é que tá aqui embaixo A situação Cadê esse troço, cara? Ok Vou dar um... Fazer um trabalho de... De detetive aqui, cara É tentar entender a história O que aconteceu nesse carro 2.7 litros V6 Ok Deixa eu dar uma olhada aqui Nessa cinta Cinta tá boa Vamos dar uma olhada no óleo Curiosidade Muito importante Te diz muita coisa Olha, chega bem Ok E embaixo da capinha aqui Do óleo Tá legal Limpinho Ok Já é um bom sinal Já quer dizer que o motor Né? Provavelmente Como tá sem chave pra dirigir Não tem como Vamos ver aqui no radiador Água reserva Do radiador Cor vermelha Cor vermelha Não tá se misturando os fluidos Nem nada Do motor Com a transmissão Cadê a transmissão? Vamos ver Transmissão Aqui Cansei o óculos escuro Aqui é difícil Não tem transmissão, cara Não pode ser que a Dodge inventou um carro Sem transmissão Sem transmissão, cara Incrível A tecnologia de hoje Os caras caem em cima do pau Aí Falando que Como é que é isso Que eu não tenho transmissão Mas na verdade Olha aí, pessoal Cadê? Cadê o dipstick? O dipstick Ah, tá aqui O que é isso aqui? For dealer use only É isso aí, cara Vamos ver com o óculos assim No ar Espero que vocês possam ver O que é que tá por aqui, cara? Eu sei que tá bem na minha cara E eu não tô vendo, cara O dipstick Tá difícil de encontrar, cara Mas o motor se vê bem Tá bom? O óleo tá bom Aqui embaixo Se vê legal Tem uma data aqui 11.08 O que é isso? Aham Fizeram alguma coisa aqui 11.08 Tá bom, cara Quase com certeza Que esse motor vai estar bom Falou? Quase com certeza Mas não é sempre 100% Pode ser as válvulas também Pode ser muitas coisas, cara Quem sabe, né? Mas o óleo se vê limpinho O que eu vou Seria legal se tivesse a chave Pelo menos pra dar uma virada nele As vezes no manual também Eles vão falar Todos os tipos de manutenção Que eles tiveram no carro E tal Mas como você vê Não tá aqui Ó, que legal, cara Preço do carro O cara pagou pelo carro Em 2008 É 2008, né? 2006 Faz 28 milhas por milha 28 milhas por galão Na highway Na rodovia 6 cilindros 6 cilindros 2.7 4 velocidades O cara pagou 22 22 milh Olha aí, ó Esse aqui é o Preço básico Seu carro é baratíssimo Cara Aqui tá prova pra vocês O cara comprou esse carro Em 2006 Pagou 22 e pouco Tá bom? E se o cara é esperto Ele negociou esse preço Pagou 19 Seja 18 Eu comprei carro já por Que tava listado a 27 Comprei por 18 e 300 Nunca vou me esquecer Isso foi em 2008 Ó, tá aqui o manual Pera aí Tá escondido ali, cara Maintenance Vamos dar uma olhada aqui, cara Curiosidade Não vai começar daqui a pouco Mas eu não tive tempo De vir aqui ontem O lixão Muito ocupado, cara Só na correria, cara Caramba Vamos ver aqui Maintenance Não mostra nada de maintenance Falou? O cara não fez nada de maintenance aqui Quer dizer Ele não foi na concessionária fazer O mantenimento Mas ele pode ter feito Por conta própria também Trocado o óleo e tudo Sei lá Outra coisa também Que te dá Uma boa impressão É maneira que o carro Está por dentro Tá limpinho Quer dizer O cara era uma pessoa decente Ou uma mulher decente Certo? Viu? Bacana, cara O carro passou hoje por Milão Talvez até Eu falo Milão agora Mas na hora que ele estiver passando por dois Eu começo a pensar Quem sabe, cara Talvez até por dois mil Ele vale dez e pouco Falou? Quer dizer que não vai não Tem que sair muito mais barato É impossível Vamos ver Eu coloquei aqui Nada Tem que sair muito mais barato Tem que sair muito mais barato Olha aí Ele está bonito Motor Está legal Transmissão Provavelmente Por que ele está aqui Só Deus sabe, cara Mas olha aí Como é que está A polícia Está maravilha Eu vou colocar o máximo Nele aqui, cara Tá bom? Vou correr um risco aqui Nos dois pós Tá bom? Vou colocar o máximo Chorando, cara Tá bom? Olha só agora São as oito e quinze Já vai começar lá dentro Vamos ver se a gente pode dar uma voltinha aqui Esse Ronda aqui não vendeu Você viu Falei para você Então Mitsubishi 2008 com 94 No lixão Duas portas Automático Bucket seats Eclipse Eclipse Tá bonito pra caramba, cara Olha só como está ali por fora Poucas milhas Bom, 2008 É, mais ou menos por aí Qual que é o problema? Sei lá Tá sem chave aqui, cara Vamos ver se carro está na lista aqui, cara Ah, tá com... Ok Tá com o parabrisa quebrado Inspeção até 2016 Esse ano Tem mais uns três meses ainda De inspeção Quer dizer, o carro passou a inspeção ano passado Não, em New Jersey a cada dois anos Quer dizer que dois anos atrás o carro estava bem, cara Muita coisa acontece em dois anos, sabe? Eu não toco isso aqui, cara Eu simplesmente não toco Ah, aqui está o ramp, você lembra, né? O diesel O cara colocou trocinho pra cheirar bem lá Oh, cara, olha aí Chegou uma cara nova, hein? Martelinho de ouro, pessoal, olha aí Não sei se você faz um trabalho com um martelinho de ouro Olha lá, cara Bacana, cara Bateu no poste E o poste ganhou, cara O que é isso? O que é isso? Acura? Ah, não sei Mas, parece que a fight entre a poste e a car O poste ganhou Olha, o airbags são out É um Altima Altima? All airbags são out Used to be an Altima Você deve ter que ir Se 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 você deve ter que ir Ah, o que vai ter que ir E aqui está esse outro aqui também Cara, não vendeu? Não posso acreditar, cara Por que não? Cara, isso aqui é fácil de arrumar, cara Olha aí Por dentro está lindão, cara Bonitão por dentro, cara O pessoal dirige com os olhos fechados, cara Fica aquela música na cabeça Uma alta, sabe? Não tem como, cara Ah, pessoal O negócio é o seguinte Está muito frio Olha aqui o Um Dodge aqui Pequeninho Isso aqui mesmo Isso aqui, ó Muito frio, pessoal Mudou, mudou um pouco aqui, tá bom? De uma semana Alguns carros vendedores Quer dizer, todos vendedores Saber qual que deles Estavam na lista, né? Mas eu estou afim Daquele Evo lá Com certeza Agora aquele Charger lá também Estou de olho nele Olha lá, cara Tem um Volvo Deixa eu adivinhar Não conheço Não sei muito de Volvo Das modelos Esse aqui é o XC90 Vamos ver Totalmente errado Vamos ver Uou Olha aí, cara XC90 All-Wheel Drive Ficando bom o troço Olha as rolas, cara Pneu O cachorro mastigou o pneu na mulher Vamos ver aqui dentro Se tem embuste Ou airbags O que que é? 2006 Com 138 Não, nem a pau Nem a pau, cara Isso aqui já te diz, cara Que a pessoa Nem preciso falar, né? Nem preciso falar A pessoa É aquele tipo de pessoa, né? Quer dizer Se o cara não se importa Com o dentro do carro Quanto menos Mas ele vai se importar Embaixo do capô Falou? Fechado isso aqui Fechadinho Aqui o Lexus GS350 Tá fechado sem chave, pessoal Mas tá bonito por dentro, cara Olha aí Olha lá A gente é outra classe de pessoa, cara E compra esse tipo de carro, sabe? Quer dizer, esse carro vai passar hoje, cara Saber por quanto Carro é caro pra arrumar, cara Tá bom? É, então Acordei tarde hoje Acordei tarde E cheguei tarde Não tive tempo de olhar muito Mas eu tô com uma lista de ter uns carrinhos aqui Eu tenho nove carros aqui, fô Nove carros Tem um Silverado Um 41.000 Fiz o filme O vídeo dele ontem 1.800 1.500 3 pau 1.500 1.500 3 pau 3.500 1.500 1.500 1.500 Pequenininho aqui Me virei, cara Bati Leio todos esses carros aqui Buscando o O carro do Kenneth Kenneth Já falei com ele ontem Ele já sabe Não tem, cara Difícil, cara Tava com a transmissão ruim Olha Outra coisa Me perguntaram desse pick-up aqui Pessoal, veja bem Estados Unidos o Neva, né Já sabe Eles usam esses pick-ups aqui Eu gostaria que esse pick-up Se fosse um 2.500 É 1.500, tá bom Carrega mais peso Isso aqui eles limpam a neve Aonde? Limpam a neve em igreja Limpam a neve em shopping center Limpam a neve em qualquer lugar, cara Onde neva, né O pessoal te contrata Nas casas Não, as casas não estão Nos apartamentos, sabe Se usa isso aqui pra empurrar a neve Se empurra pra onde? Se empurra pro lado Tira do caminho Onde as pessoas dirigem Por exemplo Se as pessoas estão dirigindo aqui Estão dirigindo aqui Você passa com o pick-up Limpando e jogando pro lado Jogando pro lado Jogando pro lado Jogando pro lado Limpando Onde a pessoa caminha Ou dirige, tá bom E assim que ele passa O que eles fazem? Aqui atrás eles enchem de sal Cadê a tampa? Ah, tá aqui atrás Eles enchem isso daqui de sal De sal de rua Não sal de comer não É um sal especial É sal mesmo Só que é um sal grosso E daí a maquininha vai girando E vai esparramando o sal Pra derreter a neve Que ficou atrás Que a pá não limpou 100% E também Pra não formar gelo Porque agora, por exemplo Sai o sol Derrete a neve E depois de tarde Quando o sol vai embora Vira gelo Aquela água da neve Então o sal prevê Prevê que Viu no gelo É que me perguntaram Por isso que eu tô explicando Porque Às vezes eu falo as coisas Sem pensar É que vocês Muita gente nunca viu neve Entendeu? Fazer o que? Então eles não entendem Por que tem que jogar sal E tal Pra não Pra não resbalar, né cara Porque daí Os carros aí Acidente Pessoa O cara cai Levanta Sai Fica feio, né Pessoal Tudo isso aqui Tomou de olho hoje Especialmente Naquele Evalon Agora aquele Charger Também Talvez uma transmissão Também tem mesmo Uma transmissão Naquele ali Ganhei pro duzentão Isso aí pessoal Fica com Deus Desculpa Tá vendo que o pessoal Já tá começando a entrar lá E eu também Tenho que começar a entrar Vamos ver na próxima Falou? Olha aí O Mercedes Ficou Você lembra? Na roda Não passou Acho que nem tava na lista Isso aqui Cara Os motores são difíceis de trabalhar Super Duty 2008 com 136 Olha aí cara Caminhozinho pra trabalhar 2008 com 136 Deixa eu ver cara Se eu encontro esse carro Aqui rapidinho Se vocês não se importam Fica aí comigo Um minuto mais Vamos ver aqui 2008 2008 São os dois lados Cara Mais um Talvez nem esteja Na lista Às vezes está Às vezes não está Às vezes preparam ele Pra semana que vem 2008 Calma Não Não está cara Você viu Deve estar preparando ele Ele volta Ele já Na semana que vem Eu acho que ele já está aí No lixão Fresquinho Pra levar Olha lá Seria uma boa cara Porque isso aí Esse tipo de trocinha aí Vende bem 2008 com 136 Não é nada Fala pessoal Fica com Deus Todo mundo Obrigado por deixar Seu joinha Compartilhar os vídeos Também Tá bom Eu vou entrar lá dentro E começar a brigar Com esses caras aí Fala Semana próxima pessoal Fica com Deus Todo mundo Tchau Tchau